Vou dizer porque vim, e aí? Vou querer me excluir, vou inibir a presença de arrombado Se for subtrair, vou mijar em cima pra escorrer pro ralo, tá embaçado Confio nem na minha sombra, vagabundo zomba, mano mete a cara tapa Retruco na ata, verdade que implaca a alma de todo ser No viver, aprender, absorver e repassar ideia na letra, no semblante, no olhar Tá no ar, marofar, que vem descendo a rua, os cara só quer torrar enquanto a vida continua Tem que correr, depois gastar no proceder, não desanimar, pode pá, que meu corre vai virar Trampando pra caralho, ganhando meu salário, seu uniforme, nem carteira e nem patrão otário Os menor tá embaçado, então é Aproveitando o que a vida tem de bom Incorporando o som, a batida A poesia que é o reflexo da vida Que é o reflexo da vida O que tu pensa não tem preço, o que tu fala é o que conta, eu penso e falo Com a pressa eu fumo até o último aponto, como dói o último trago, eu queria ter mais tempo Esse que tenho nem tudo falo, as vezes nem eu me aguento O pensamento é uma tortura até que acabe a ilusão Me contento com poucas coisas pra que não gaste meu tempo em vão Eu leio, eu fumo, eu canto, eu toco, acho muito confortável Escrevo muito ultimamente, aqui o futuro é maleável Espero que longe isso me leve, que eu diga tudo o que penso Que a atitude não se congele quando pouco me convenço Que a preguiça não me pegue, as vezes cometo esse pecado Cada pecado tem seu preço e o universo tem cobrado Por isso eu vou de boa fé, não quero mal a ninguém contra a maldade Estou de pé da luta, não fujo com porém Minha arma é poesia, sentimento não invenção Essa fez valer o dia, essa eu fiz de coração Enquanto eles falam, nós trabalha Só ideia rara, não ajuda, não atrapalha Eu to firme na batalha, minha mente é meu rival Mas minha força é surreal, blindado de todo mal Eu to fazendo o meu corre contando, as minhas notas traçando A minha rota não vem de ideia torta Minhas linhas, pura revolta Buscando a minha vitória Fazendo o que eu nunca fiz Pra tentar ser mais feliz Viver como sempre quis Pau no cu dos infeliz Que se contradiz, segui na matriz Depois diz que vive feliz Tá morrendo aos poucos, no ciclo vicioso Tá ficando louco, pedindo só mais um pouco Os cara não volta a troco Só bala em cima do povo E todo dia tem de novo E tem de novo E é só pipoco E é só pipoco E todo dia tem de novo E é só pipoco